Já estamos de volta com o SBT Interior e hoje nós estamos fazendo o balanço dos 100 primeiros dias dos mandatos das prefeituras de Arastatuba, presidente prudente e agora aqui no estúdio com o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Prefeito, bom dia para o senhor. Muito bom dia. Muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. E a gente começa falando, prefeito, a respeito da saúde que tem sido aí um grande destaque nesse começo de gestão. O complexo pró-saúde, por exemplo, o senhor pegou o prédio com vários problemas de infraestrutura, como o senhor mesmo já apontou. A questão agora está nas mãos do senhor. Quando essas readequações devem ser feitas e esse prédio aí começar a atender a população? A questão física já está sendo equacionada pela Secretaria da Saúde, que eu tenho à frente o doutor Elius Spiva, que é vice-prefeito, médico e secretário da saúde. E agora nós vamos dar os próximos passos para que este equipamento que foi inaugurado às pressas no final do ano possa ter a sua finalidade, o seu objetivo, que é atender a população. Juntamente com isso, nós temos já os mutirões da saúde que começamos no último sábado para diminuir a grande demanda de consultas e exames, que são da ordem de 40 mil. Portanto, estamos avançando, porque é isso que a população espera e é isso que nós vamos fazer. Prefeito, agora em relação ao fechamento do Hospital Ielar, é um assunto que vem sendo bastante discutido. O senhor se responde a uma lei federal para ter suspendido essa subvenção de um milhão de reais. Agora, por outro lado, o senhor busca alguma outra alternativa para tentar reabrir o hospital? Bom, eu quero, é uma oportunidade importante para eu esclarecer. A prefeitura não rompeu nenhum convênio, nenhum contrato com o Ielar. O que houve é uma falta de cumprimento desta lei que você se refere, que é a lei 13.019. Uma lei federal, que foi votada em 2014 pelo Congresso Nacional e que era para ter entrado em vigor no ano seguinte, em 2015, e não foi. Essa lei passou-se, portanto, para 2017, que foi agora em 1º de janeiro. E essa lei está valendo para todo o país. E dentre os requisitos, as exigências dessa lei, existe um tópico que diz o seguinte, a instituição conveniada não poderá ter contas rejeitadas junto ao Tribunal de Contas da União. E o Ielar, para minha tristeza, lamentavelmente, teve as suas contas de 2010 e 2011, rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. E esta lei, 13.019, lei federal, ela regra, é uma nova norma legal para as parcerias entre o poder público e o terceiro setor. E isto tem provocado alguns desencontros e o Ielar interrompeu o serviço do hospital, foi o Ielar que interrompeu, não foi a prefeitura, e os serviços que são prestados também na educação e na assistência social. E isto me obriga, muitas vezes, a ir à justiça para exigir a prestação de serviço e o cumprimento dos contratos vigentes. Portanto, eu quero dizer que o interesse da prefeitura e o meu interesse, enquanto prefeito, é que os serviços não sejam interrompidos, nem na saúde, nem na educação, nem na assistência social. Bom, prefeito, agora a gente muda um pouquinho de assunto. A cidade inteira está com buracos e mato alto. No começo do ano, o senhor fez um faxinão por toda a cidade, mas ainda há muita sujeira. Quando esses problemas serão, de fato, resolvidos? Bom, o mato alto e os buracos diminuíram. Eu quero dizer com todas as letras que nós tapamos muitos buracos, da ordem de 30 mil buracos, para se ter uma ideia. E o mato também, através de mutirão, entre todas as secretarias, cujo equipamento da prefeitura de Rio Preto sucateados, as máquinas pesadas, todas envelhecidas, toda hora na oficina, nós procuramos unir essas forças todas. E com a participação da sociedade, das empresas privadas, nós fizemos esse mutirão. E estamos limpando a cidade. Mais de mil caminhões de entulho de sujeira. E cortando o mato e deixando a cidade em ordem, que é o que a população espera. O que eu gosto? Eu gosto de cidade bonita, cidade limpa. E, para tanto, nós precisamos da colaboração também de toda a sociedade. E preservar os nossos equipamentos públicos, para que eles possam atingir o seu objetivo em normalidade. Nós temos um outro problema, que em relação ao contorno ferroviário, tivemos mais um descarrilamento. O senhor já se manifestou a respeito desse assunto também. É possível uma solução para este problema? Bom, a linha ferra que passa por São José do Rio Preto é a Malha Paulista, que sai do Porto de Santos e que vai até o Mato Grosso do Sul, barranca do Rio Paraná, na ponte Rodoferroviária. E passa por São José do Rio Preto. O trem chegou em São José do Rio Preto em 1912. A cidade está inserida. Já existia a cidade e o trem chegou. Nós queremos que este contorno ocorra. E, para tanto, nós estamos aproveitando o que chamaria de uma janela de oportunidade. Discute-se a prorrogação da concessão da Rumo, atual empresa concessionária. Ela tem o prazo de concessão até 2027. Portanto, daqui a mais 10 anos. Ela quer a prorrogação deste contrato de concessão. E, para tanto, os benefícios e os investimentos seriam antecipados. E o Rio Preto deseja que os investimentos que serão feitos em toda esta Malha Paulista, de mais de 700 quilômetros, parte desses investimentos se dê aqui em São José do Rio Preto. E, para tanto, estive presente na audiência pública em Brasília, na audiência pública em São Paulo, e temos trabalhado muito isso para que o trânsito, o trem que passa para o Rio Preto, os comboios de carga, de soja, sejam desviados e esta Malha Ferroviária nós possamos explorá-la dentro do transporte coletivo. Desde Cedral até Mirassol e beneficiando muito o transporte coletivo de São José do Rio Preto. Está certo, perfeito. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui. Eu agradeço também. Muito obrigado. Um abraço a todos. Marcelo, eu volto com você. Está certo, Vagim. Obrigado pela participação. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.